Hoje ela me ligou, disse que queria conversar Falou que era papo de progresso e hoje antes queria falar Que a noite passada fez ela se apaixonar Que não me tira do pensamento E comigo ela quer ficar Calma aí, deixa eu te explicar Eu falei pra tu não se apegar Não se emociona que é só um momento E logo isso vai passar Eu não quero relacionamento Quantas vezes vou ter que falar Me desculpa mas esse é meu jeito E tá bem longe, faz só mudar Eu não quero compromisso Eu pego e não me apego Eu quero é curtir minha vida E tocar os meus progressos Não me chame pra tentar Porque isso não dá certo E no começo eu te avisei E eu fui muito sincero Não falar que eu te luti Que comi e joguei fora Calma aí não é bem assim Cê tá com ideia, totó Eu não te chamei pra vir não Você que bateu na porta Agora joga a culpa em mim Só porque gostou da foda Ou se quiser vir pode vir novamente Mas venha ciente da situação Que nós vai ficar e transar bem gostoso Mas quando acabar sem declaração Se aceitar a minha proposta Você vai me ter se sentir solidão Vou te satisfazer nem do que cê gosta Mas não é todo dia não Oi causa ao contrário Eu já deixo bem claro Eu não quero mexer com o seu coração Se me quer to aqui pra te satisfazer Só não vem a culpa de namorar não Eu não quero compromisso Eu pego e não me apego E eu quero é curtir minha vida E tocar os meus progressos Não me chame pra tentar Porque isso não dá certo E no começo eu te avisei E eu fui muito sincero E aí Obrigado.